Maria Magdalena Ela tinha conhecido seu poder. Ela sabia que havia algo com ele que era diferente de qualquer outra pessoa. Sete demônios foram expulsos dela. Qualquer pessoa que já foi libertada do diabo, através do poder de Jesus Cristo, sabe onde ela está firmada. Ninguém pode vir em sua grande presença divina e alguma vez ser mais a mesma pessoa. Você é mudado. Há algo que acontece com você. Ou você pode se reservar. E a psicologia. Imaginar isto. E aceitar isto, uma determinada coisa. E algumas teorias ou algo assim. Mas nós não cremos em teologia. Nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E quando você chega em sua presença. Há algo que acontece em sua vida. Que o transforma. E você nunca mais é o mesmo. Um homem que já esteve na presença de Cristo. Então, sete demônios foram expulsos dela. Orgulho e inveja. E ela pensava que era tão bonita. E que não havia ninguém como ela. Mas quando Jesus falou e disse. Se limpa. Tudo aquilo a deixou. Ela se tornou uma nova pessoa. Ela não era tão bonita mais. Em sua própria opinião. Mas ela se envolveu no manto. Da mansidão e bondade. E seguiu o mestre. Ela o amava. não era tão bonita. Nada de um prazer. Ela não era tão bonita. Obrigado.